A porta não dá, gordinho. Não dá? Não. Eu acho que abri. Não, mas passei porque tava aberto. Eita! Calma aí. Volta, volta. É que abriu aquela ali, ó. É, eu não tranquei. Vem pra cá. Da garagenzinha do outro lado. Deixa eu ver se fechou. Tá aberto ainda. Eu não, para, menino. Vem, vem, entra, entra, entra. Tira a arma da mão. Fechou. Fechou. Aí tem que vir pra cá. Vem pra cá, pra trás, pra... No bigodá. Essa porta não fecha. Fechou, não? Não, não. Ai, essa porta não fecha. Vem cá, você tem mais AK-74? Gugu, é o seguinte. Tem, eu consegui emprestar um AK-74 com 100 munição pra alguém. E tem um AK-103. Tem 50 bala aí no balão. Sim. Amor. Ô, Ana Paula, tá aí? Estou. Estou. Estou no HP, tentando sair do HP. Pega todas as munição de AK-74. Pega todas as armas e munição de AK-74. É. Eu vou tentar, mas a doutora trincou a porta. Nossa, cara. Ó, não. Eu tô... Vazou.